Você é o Tony E o Doug vai rimando agora aqui no microfone Você pode ser o Tony Eu rimo tipo as flac Só que não vai ser milionário igual o Tony Stark Aí, você tá ligado? Eu faço assim E vou nessa levada, vou rimando meu mano aqui de fininho Porque, olha só, o rap é mais aliado Tipo o Tony Stark, eu me disperso a meadura nem impermeável Até embolei um pouquinho, mas volto E é nessa levada, mano, você sabe que eu não me escanto Eu não me escanto, mas eu volto e a rima é volta Eu não me escanto, mas depois daqui você vai voltar Desconta ou de consta nessa levada Eu vou fazendo a rima e vou improvisando só na improvisada Isso que eu faço, improvisando na improvisada E se você der mole hoje eu te empurro da escada Porque, meu mano, eu sou inteligente, te mato com o verso E depois falo que foi acidente pra delegacia Meu mano, eu sigo assim E nessa levada, tá ligado? Eu vou rimando de fininho 45 segundos, MC Tony Sabe, sabe o Valdarismo e Famílio É o Globo Tipo assim, ó Ó, ó, ó Você falou que eu sou Tony Stark Deixa eu te explicar Porque hoje o Tony Stark pra te matar Você entendeu? Eu mando até na referência Você sabe, meu mano, que eu te mato nesse sentido Aí, você tá ligado? Você é tipo uma puma Filho e morre pra caralho E falou porra nenhuma De que que adianta? Deixa eu te explicar Você pega no mic, mas não consegue me atacar Aí, meu mano, eu digo pra vocês Dois anos nessa porra, meu mano O que que você fez? Cê tá ligado? Eu tô aqui, foi bacana O que tu não fez eu vou fazer em uma semana Aí, meu mano, cê tá ligado? Você tá na concorra E hoje, meu mano, eu vou cavar sua cova Cê tá ligado, mano? Eu chego no critério Hoje não é batalha de tanque Pra ele é cemitério Cê tá ligado, mano? Agora eu vou chegando no critério Cê acha que é bom? Eu levo o rap a sério Aí, meu mano, eu não tô sozinho Doug é nome de cachorro Cê fica de quatro e ainda abana o rabinho Segundo round, mais 40 segundos Segundo os MC Tonic O que que vocês querem ver? Sangue O que que vocês querem ver? Sangue Aí, meu mano Segundo a improvisada Cês conhecem Dragon Ball Z? Eu sou Vegeta, ele é o Napa Cê entendeu? E eu tô tranquilão Cê acha que é bom, mas eu te quebro na função Você é magrelo O rap me consome Se você ficar de lado, menor Você some Cê tá ligado, mano? Eu chego na dialeta Orelhudo pra caralho Parece até uma Brasília de portas abertas Cê tá ligado? Eu sujo pra vocês Então agora, mano Na rima, cê é freguês Aí, menor Pega a visão Cê quer me gastar? Caralho Você é um exemplo da desnutrição Aí, menor Eu dou um papo Se você respirar fundo Dá até pra enxergar seu barço Aí Eu digo até pra você Cê acha que é bom, mas eu já vou matar você Aí, menor Tá ligado? Sem desespero Eu não assino a NET Se você tirar o mané e plafinar o cabelo vai ficar o quê? Cosplay de Contonete Segundo round Direito de resposta, MC Doug 45 segundos Aí Mas não é Contonete É Contonete No processo deve ser Porque o Contonete Contou que tu vai perder Aí Acende Eu peguei de português Na levada até freguês Falou O que que eu fiz Seu sujeito homem Tô três tanques no tanque Fala, mano Quem é Tony? Na moral, mano Nunca te vi em lugar nenhum E nessa levada Eu sigo no verso Que é comum Aí, cê tá ligado Procedê O que eu fiz, mano Fique ciente que tu nunca vai fazer Cê tá ligado, mano Eu sigo assim sem desfaço O que eu fiz É mandar um R É P de graça Essa é a levada que eu faço Entende, mano Você chegou Até falando do meu maço Mas olha só Eu rimo até de Arnex Só que o meu chute Vale no seu Torax Até esqueci Quer falar Mas dentro Vou na levada aqui Só pra exercitar Exercitar Porque eu até falei de Arnex Mas o seu Pokémon Tem ruim Que nem é conhecido No Pokédex Torre Tony Dogue Bóra do QNS Preferiu a Remil Freestyle Do meu mano Tony Dogue Bóra do QNS Preferiu a Remil Freestyle Do MC Dogue Dogue Pra confirmar pra mim Dogue 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 MC Dogue 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 Pra mim Dogue Pé de mão Mão pro outro Que preferiu a Remil Freestyle Do meu mano Tony Dogue Só mão pro outro Tony Lembrando quem vota pra um Não vota pra outro Só mão pro outro MC Dogue Por favor Plane classificado Pra próxima fase Sem dúvida Tchau 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 Tchau